Música Saiu o novo trailer do filme Pantera Negra Wakanda Forever E eu vou fazer um react e já emendar logo uma análise junto aqui com vocês Bora ir pro react Marvel Studios Olha o capacete do Pantera Negra do T'Challa É triste o começo, parece como se fosse uma espécie de funeral né Então já vimos aquela cena de funeral do T'Challa Mas aqui o Namor também parece estar passando pela mesma situação Então são as pessoas mais feridas A Shuri com a T'Challa Olha aqui Tá bonita hein Namor chegando ali no trono E aí Vinte e Encanto, Omo Chi-ninapia Jovem Vinte e T'Challa Omochi Navio Tá E aí Quero Não chamei o General Ou que e o Não chamei o General de Rei Mas o que ele chama Ku Kulkarn Ku Kulkarn E refeja a Serpent God Que legal Olha aqui Ele voando não está legal E aí Namor ali com as asinhas no pé voando Ação, cena de ação. Em novembro, tá chegando, hein? Eu sei o que você rispou. O que é isso? O vidrante é muito forte. Eu tenho perdido. Oh, Coração de Ferro. Ali também. Eu acho que é ela, né? Olha isso. Ah, essa vai ser de pé. A Rio de Janeiro, né? A turma apareceu também. Nossa, vai ser épico. O filme vai ser muito grandioso. Muito grande. Aí. Batera negra. Ah, a gente tá na cara que é churro. Tá da hora. Tá legal mesmo. Bom, agora depois aí do react, fazer uma breve análise referente ao trailer de Wakanda Forever, o trailer 2, podemos falar dessa forma, que o trailer entregou, sim, algumas coisas pra nós, que nós não vimos anteriormente. Bora aqui pra uma breve análise. Marvel Studios. Capacete aí do T'Challa. Aqui vimos isso também no primeiro trailer, uma espécie de enterro, funeral pro príncipe de Wakanda. E aqui o Namor também parece que perdeu alguém importante pra ele. Pode ver que ele tá fazendo alguma pintura ali. Então nós vemos um comparativo referente ao príncipe de Wakanda. O T'Challa faleceu. E o Namor ali de Talocan também perdeu alguém. Então tem esse comparativo logo já no início desse trailer aqui. Será que isso aí vai dar o meu envolvimento pra ter essa rixa entre os dois? Ele é ali, continua fazendo as pinturas. Provavelmente aqui é a Namora, tá? Aqui toda azul. Pode ver que ele não é azul, porque ele mesmo, o ator, já deu entrevista, se não me engano foi ao Collider. Não me lembro o site, mas ele falou que ele vai ser um mutante. Ele já é uma espécie de mutante. Ele não é um Talocan real, posso dizer assim. É uma pessoa que sofreu mutação e está lá em Talocan. Já pode se ver que ele não é azul igual eles. Então pode ser que isso aí vai despertar inveja em alguém aí dentro. Pessoas mais feridas. Aqui nós vemos a Shuri. Repara só na Shuri, que eu quero entrar em detalhe com vocês, que ela tem as pinturas. Sempre quando nós vemos ela, tem essas bolinhas, né? As pinturas no rosto. Olha aqui, ó. Tá Alocan muito... A imagem tá bonita. Tá muito bonita mesmo. Olha lá, que fala que podem ser grandes líderes. Então, referente, ele deve ter perdido alguém, sim. Só não fui muito fã desse visual dele, mas... Vamos ver pro filme, parece que ele tá se encaixando bem. Relaje. Aqui, esse navio, eu quero entender o que que tem ali de história. Será que tá levando algum vibranium, alguma coisa assim? Eu queria entender. Aqui dá pra ver algum pessoal do lado de Talocan, um exército, né? Atacando esse navio. Então, você tá vendo, eles tratam o Namor como uma divindade, uma espécie de deus, alguma coisa assim, de alguma forma. Então, como eu falei, eles viram que ele veio de fora e tratam ele como deus. Então, vamos ver o que pode acontecer aí. Será que talvez o Atuma, que é considerado aí um dos vilões também no filme, pode ter uma inveja e tentar atacar o Namor também? Porque até o próprio ator falou que o Namor não vai ser aquela espécie de vilão que todos nós estamos esperando. Então, eu espero que talvez venha um vilão que nós estamos esperando e possa ser aí o Atuma. Quem sabe? Pera o jeito que tudo indica aqui. Olha lá, aqui, volta aqui, pessoal. Só que chamam ele, que significa, ó, o deus serpente emplumado. Quer dizer, então, como é essa entidade que eu falei pra vocês, o Kuku Klan. Kaku Klan. Aqui, esse aqui tá da hora, gente. Eu gostei muito da Marvel e essas cafonistas. Vai, ficou bonito, vai, essazinha aqui, ele chegando. Poderá provocar uma guerra eterna. Aqui já diz tudo o que eu tô falando. Porque, imagina o Atuma. Acontece a toda essa guerra. O Atuma assume o lugar dele ali. O Atuma vai querer guerra também. Porque você matou o deus ali do pessoal de Talocan. Então, vai ser uma guerra eterna ali de Wakanda com o Talocan. Ou Talocan com o mundo da superfície. Imagina matar o deus deles. O exército, essa cena aqui, ó. Aqui, ó. O reflexo nesse vidro aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ficou legal, né? Eu curti demais aqui o Namoro, ó. Vem. Vibranos ali. Parabilagem. Malvembro. Ó. Aqui dá a entender que seria o Atuma. Eu sei o que você rispou. Esse vidro era cruzando o carro, né? Essa lança tá da hora. Aqui, ó. Creio que possa ser a Willis William. Com a sua primeira armadura ali. Da Coração de Ferro. Porque logo de primeira vez, quando eu vi, pensei que fosse máquina de combate. Mas ainda bem que não é, né? Porque como que você vai colocar o máquina de combate aqui? Se você vai colocar a Coração de Ferro também. Fica legal também aqui essa jogada aqui. Porque é ela, assim. Que tá vermelhinha aqui em cima, ó. A ONU. Aqui o Laca da Serenimundada. Olha, ó, ó. Da hora. De novo. Aqui, isso aqui, ó. Ali pulando, desviando. Com as asinhas do pé pulando. Ali, da hora. A Willis William construindo aqui a armadura dela, né? Já dá pra ver por aqui. Mais esse frame aqui também. Várias peças. E aqui, ó. A armadura pronta. É ela mesmo ali. Confirmada aqui. Naquela outra cena. É ela. Tudo vermelho, ó. Tá legalzinho. Porque é ali o que foi mostrado anteriormente. Nos bonecos que vazaram. Eu não gostei tanto. Mas creio que no filme vai ficar legal. Agora dá pra ver aqui, gente. Aqui aparece ele inteiro. O Atuma. Esse pra mim que vai ser o grande vilão do filme. Escreve o que eu tô falando aí, pessoal. Diga aí nos comentários. Quem vai ser realmente o grande vilão. Namor ou Atuma? Deixa aí. Aqui da hora, gente. Aqui, ó. Lembrando muito ali do Ovinho de Ferro, mano. Do Jarvis, né? Lembra muito. Ó. Aqui o finalzinho. Funciona pra nós. Novo Pantera Negra. Quem é? Aqui, ó. Certeza que é a Shuri, gente. Lembra que eu comentei com vocês que ela usa aquela pintura de bolinhas. Tudo aqui já mostra isso na armadura também. Os vazamentos dos bonecos do Lego. Tudo mais. Então, certeza que é a Shuri. Eu só quero ver ela em ação. Vamos ver. Mas aqui, tá legal. Então, pessoal. Esse foi meu react. A minha análise aqui referente ao trailer do Pantera Negra, Wakanda Forever. Se você tá ansioso, o seu hype tá alto pra esse filme que já vai estrear aí no mês que vem, novembro, nas salas de cinemas. Deixa aí o seu comentário. O que você espera do filme. Quem você acha que vai ser aquele grande vilão mesmo. Vai ser o Namor. Vai ser o Atuma. Deixa aí nos comentários pra eu saber o seu nível de hype que você está aguardando. pra ver o filme do Pantera Negra. Então, você gostou do vídeo? Já desce o dedo no like aí. Deixa o like no vídeo pra ajudar o nosso engajamento aqui na plataforma do YouTube. Então, é novo no canal. Gosta desse tipo de conteúdo. Já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações de toda vez que eu coloco um vídeo aqui no ar pra vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.